Este canal não é um canal de partido, também não é um canal de fanatismo político, muito menos é um canal de gente de esquerda que quer que todas as atitudes da esquerda ou de uma determinada esquerda tenham razão. Não, este canal é um canal que convida pessoas de esquerda a pensar e convida pessoas de direita a repensar. Por isso eu vou ser fiel à filosofia e não aos desejos políticos. A politização implica nessa fidelidade e quando você quebra isso, você não consegue nem filosofia, nem cultura e muito menos politização. Então eu vou arriscar fazer uma coisa que outros talvez não tivessem coragem de fazer, que é afrontar algumas pessoas de esquerda, que inclusive colaboram com o canal, com uma explicação a respeito de uma coisa que eu nem precisaria mais tocar, que é a história de impeachment ou golpe no caso da Dilma. Eu sei que muita gente não consegue aguentar uma explicação. Eu sei que muita gente de esquerda age como a direita, ou seja, toma posição numa coisa e depois não quer mais enxergar mais nada. Eu sei disso, mas eu vou arriscar. Vejam só gente, se nós tratarmos o impeachment da Dilma como golpe, nós teremos que considerar também como golpe o que foi feito com o Collor e nós não estamos dispostos a fazer isso. O Collor foi inocentado daquilo que foi acusado. Inocentado. Não foi o processo da Dilma onde ela não foi inocentada, ele foi inocentado. O voto contra o Collor foi um voto político. Por quê? Porque o impeachment é um julgamento político. Ele dá a liberdade do voto ser o voto da cabeça do parlamentar. Ele é um voto como o nosso. Na urna, como o nosso voto, ele pode inclusive desconsiderar todos os argumentos, como nós fazemos o nosso voto. As pessoas cansam de falar pra gente. Olha, esse candidato não presta, esse candidato não presta, esse candidato não presta. Ele errou aqui, ele roubou ali, ele fez isso aqui. O que a gente faz? A gente vai lá e vota nele, no candidato. O deputado no voto do impeachment faz igualzinho a nós. Ele é humano igualzinho a nós e ele vota segundo as perspectivas pessoais pessoais dele. Ou por interesse financeiro, ou por interesse de ideologia, ou porque ele acredita mesmo naquilo. Mas enfim, não é um voto jurídico. Ele não tem a lei aqui e diz, eu vou seguir a lei pra votar. Não. Ele assiste ao julgamento, ele pondera sobre o julgamento, mas não só. Ele tem o direito de ponderar também todas as outras circunstâncias, inclusive o direito de fazer aquilo que o Bolsonaro fez, que além de votar desconsiderando tudo, votou em homenagem a um torturador. Se não se entende isso, não se entende o impeachment. Ou seja, se imagina que o impeachment seria um aparato jurídico neutro, sujeito a julgamento de juízes e advogados. Mas não. Se assim fosse, seria o Supremo que julgaria. Mas o Supremo só abre o impeachment. Ele não julga. O julgamento é político. Sempre político. Por isso, pode ser um julgamento completamente irracional. Está implícito na legalidade do impeachment, este direito do deputado desconsiderar todas as argumentações dos defensores e acusadores no caso, o Cardoso e na defesa e a Janaína no ataque. Se vocês querem brigar comigo, podem brigar. Querem espernear? Podem espernear. Mas se vocês não obedecerem isso, vocês retiram da palavra impeachment a condição sine qua non dela. Qual? A de ser um meio de se tirar o presidente, que é o oposto do golpe. E é por isso que o PT seguiu, e o governo seguiu, todos os trâmites do impeachment. Se estivesse ocorrendo um golpe, o que a Constituição manda fazer? Se está ocorrendo um golpe, o governo tem o direito de imediatamente chamar as Forças Armadas e interromper bruscamente o curso do golpe, ou seja, entrar nas ruas, parar a movimentação a favor do impeachment, debelar aquela manifestação e intervir com a suspensão de direitos políticos dos parlamentares, que estavam arquitetando o impeachment. ou seja, o governo, se está ameaçado, não pode fazer isso. Mas o governo, se vê que a democracia está ameaçada, pode fazer isso. É. Sim, sim, sim. O governo fez? Não. O governo tinha forças para fazer? Todo mundo sabe que não. Os militares não acompanhariam essa medida. Mas o governo poderia, portanto, se retirar do parlamento e não correr junto com o impeachment? Podia. Podia criar uma situação de vacância do poder? Esse era o problema. Então, como é que se enfrentaria essa situação? A primeira coisa é não ter feito a corrupção. Feito a corrupção, não se deixar pegar. Terceiro, feito a corrupção e tendo sido pego, não deixar com que as coisas chegassem ao ponto que chegaram, ou seja, abrir o processo de impeachment no parlamento. Dilma foi avisada que não podia deixar acontecer isso? Foi. Quem que avisou? Collor. Ele deu uma entrevista de duas horas dizendo, não se pode, de maneira nenhuma, num processo de impeachment no mundo todo, e ele é doutor nisso, deixar as coisas caminharem no Congresso. porque aí é povo na rua e políticos que querem voto, começar a imaginar que se eles forem contra o povo na rua, eles não se elegem mais. E outros políticos perceber que povo na rua, se eles participarem, eles vão ser eleitos. Exatamente o que aconteceu. Olha o MBL aí. Mas a Dilma não deu ouvidos. E mais, começou-se uma conversa dentro do PT de dubiedade. Vamos denunciar isso como golpe ou não vamos? E a corrente de denúncia do golpe valeu. O que fez com que o PT não soubesse se saía ou não saía. Se entrava ou não entrava. Se negociava ou se não negociava. Toda estratégia errada. Por quê? Por conta de uma leitura errada a respeito do conceito de impeachment. Num determinado momento, caiu por terra toda essa história de golpe. Quando Dilma, ao final, derrotada, aceitou numa negociação a quatro paredes, mas que todo mundo ficou sabendo, aceitou a troca do cargo. Ou seja, eu realmente saio, aceito a derrota, o PT não vai pra rua protestar. Até porque não tinha muito mais força para tal. E, se a gente fizer isso, aceitar o resultado do impeachment, sem balbúrdia, vocês não caçam os meus direitos políticos, para que eu possa voltar como senadora na próxima eleição. Toda essa negociação política, se vocês estudarem o processo do Collor, vocês vão ver que ela é inteira política. Se vocês estudarem o processo do Nixon, vocês vão ver que ela é inteiramente política. Para haver golpe, é preciso que as regras institucionais sejam quebradas. E, no caso do impeachment, o fato do voto ser um voto torto, não significa que o processo não tenha sido completamente correto. E não adianta vir com essa história de que foi um golpe branco. O golpe branco implica numa ação parlamentar casuística. Sem casuísmo não há golpe branco. E não houve nenhum casuísmo. O processo todo foi cumprido à risca. E o direito do deputado votar, considerando a obra toda do PT e da Dilma, é um direito legal e previsto no processo do impeachment. Eu brigo com isso porque há pessoas de esquerda que não querem aprender as coisas. E eu estou tentando ensinar para que a gente não repita o erro, porque nós estamos tentando pedir um impeachment do Bolsonaro, e se a gente não estiver convencido disso, a direita vai nos acusar de golpe com o mesmo argumento. A gente precisa aprender as coisas. A burrice tem limite na esquerda. Na direita não, mas na esquerda tem que ter. Tem que chegar uma hora e o cara fala, peraí, vou estudar isso aqui. O que é impeachment? Então não adianta vir com esse papo maluco de golpe branco. O golpe branco tem um casuísmo no meio, um casuísmo não militar, um casuísmo legal. Não há casuísmo. A Dilma podia ser avaliada por aquilo que foi. Agora você pode me dizer, muita gente fez, muito prefeito fez, não perdeu o cargo, patati patatá, o próprio Temer depois fez. Claro! Mas isso daí, quem vai avaliar, é o voto político do deputado, e esse voto político é permitido pelo impeachment. Ele é o impeachment. O impeachment é um processo político, gente. O que é um casuísmo? Um casuísmo é aquilo que foi feito lá com o Jango Goulart, com o Jânio Jango, quando o Jânio era de um partido e seu vice era de outro, era o Jango. Por quê? Porque naquele tempo, antes de 64, o povo escolhia as chapas, ele montava a chapa, ele pegava o presidente de um e o vice da outra, e juntava. E foi isso que aconteceu. Veio o Jânio da UDN, e seu vice era seu inimigo, era o Jango, do PTB. Quando o Jânio renunciou, o Jango estava na China comunista, e se preparou, então, um golpe branco. Por quê? Porque o Congresso se reuniu e decretou, e decretou, sem absolutamente nenhuma discussão prévia com a sociedade, o parlamentarismo. Então, aí é um casuísmo. não teve processo político, não teve povo nas ruas, não teve absolutamente nenhum motivo para tal, a não ser a insuflação de tentar tirar o Jango da possibilidade dele assumir. Então, fez-se um casuísmo, criou-se o parlamentarismo, quando o Jango voltou, ele era uma princesa, uma rainha da Inglaterra. O que o Jango fez? Pediu um plebiscito. Para voltar ao presidencialismo. E aí, consultado o povo, ele voltou ao presidencialismo. E foi feito um casuísmo com negociação. Ali foi um casuísmo. Ali foi uma tentativa de golpe branco para não se chegar ao golpe não branco de 64. Que acabou se chegando, porque a trajetória da montagem do golpe estava montada desde o primeiro dia da democracia, da nova constituição pós-guerra. Muita gente da esquerda ficou com esta trama na cabeça de um golpe montado pela UDN que foi se desfechar em 64. E muita gente, todas as vezes que vê a direita se organizar, quer reproduzir essa história como sendo de novo a mesma história. Não. Não houve um planejamento de golpe pelo PSDB, pelas forças de direita, nada disso, gente. muito menos com o Moro. Nada disso. Moro não tinha a mínima ideia de que ele ia virar famoso. Nada. E que ele ia entrar para a política? Jamais. O PSDB deu 45 mil reais na mão da Janaína para ela fazer um estudo do impeachment. Ela fez e entregou na mão do PSDB. Sabe o que o PSDB fez? Pagou e guardou e falou assim, não dá, a gente não derruba o PT do governo nunca. Não vamos entrar. O que a Janaína fez? Pegou o pacotinho, insuflada pelo MBL e pelas pessoas que estavam fazendo o movimento nas ruas e levou para o MDB. O MDB chamou o Reale, chamou o Bicudo, falou, dá para entrar? Os dois falaram, dá. Dá para entrar. Só que tem um problema. Depende de um momento político onde o presidente da Câmara aceite. Vamos esperar o que acontece com o Cunha? Se a Dilma acossar ele demais, ele aceita. E ele faz entrar para se livrar. Exatamente. Esperou-se e foi. justamente quem? O partido que se mantinha aliado ao PT. Não a oposição. O partido que se mantinha aliado entrou. O povo todo na rua foi comemorar com quem? O acolhimento? Com quem que tem aquela foto Kim Kataguri? Tudo com o Cunha é do MDB. Foi a oposição. Uma vez acolhido o impeachment, aí começou-se o quê? A possibilidade que os deputados começaram a fazer. Me dá um dinheiro aí. Né, Dilma? Me compre, por favor. Será que a gente não pode conversar num hotel, senhor Lula? Foi isso. Mas isso na política é imoral, mas não ilegal. Você trocar cargo não é ilegal, é imoral. E aí o processo do impeachment, a moralidade do processo do impeachment, meu amigo, é a mesma moralidade de todas as questões políticas. Vai se dar do olhar de Deus ao rabo do diabo do dia para a noite. Mas o processo legal foi feito legalmente como impeachment. Gente, está explicado. Quem quiser entender vai poder dar um passo muito grande no próximo impeachment. Porque se o Bolsonaro fizer isso e, por exemplo, vamos supor que por conta, vamos supor que por conta desse tweet besta dele, um presidente da Câmara fica irritado com ele e fala que quer saber de uma coisa? Chega! O Maia ontem ficou irritado com o governo, ficou irritado com o Moro. Vamos supor que o Maia tenha um candidato. Agora nesse momento não dá, porque agora nesse momento se fizer impeachment e o presidente cair, vai ter eleição de novo. Mas daqui dois anos já não. Daqui dois anos pode entrar o vice. vamos supor que o Mourão fale, bom, passou dois anos agora é minha vez, vamos tirar esse tonto daqui. Maia, você está irritado ainda com esse Bolsonaro? O Maia pode dizer a seguinte coisa, não só estou irritado, como acho você, Mourão, uma coisa fofa, uma coisa lindinha. Sabe, todas as vezes que eu vejo você eu quero dar beijinho na sua bochecha. O Mourão fala, pois não é que sempre quando eu vejo você eu tenho um frenesi. Vamos fazer uma coisa? Eu vou pagar para um advogado, ver se dá para fazer um processo e vou entrar na câmara, você vai acertando aí e recebe o processo e a gente deixa o barco correr e a gente tira esse panaca e eu prometo para você que nos dois anos que eu ficar presidente, nada vai ser feito sem um comum acordo entre eu e o Congresso. Vamos fazer? o Maia fala assim, está feitíssimo, está feitíssimo, vamos ser lá hoje com um jantar em minha casa onde trocaremos depois do jantar vamos numa esborna, eu e você juntos, vou dar mordidinha na sua orelha, o Maia fala para o Mourão, o Mourão faz e eles vão aí aceita, começa o processo começa o processo meu filho é assim que é feito é planejado em determinado momento é, se vai dar certo alguém sabe? não, ninguém sabe se vai dar certo quando se começou com o Collor se começou através de um palanque onde? onde foi feito um palanque aleatório, não tinha nenhum planejamento para nada foi feito um palanque no Jô Soares um belo dia no Jô Soares o Jô lançou o negócio e falou vou empichar esse cara e aí começou a se articular chegou um momento meu amigo que Quercia, Lula, Montoro, Ulisses estava tudo sentado junto Covas estava tudo sentado junto aí pegaram um Fiat do Collor lá para roubar um Fiat deu um Fiat não sei para quem então vamos usar isso para entrar entrou pronto aí o processo começa a correr não precisa de nenhum nada acabou a história de golpe entrou com o impeachment o processo começa a correr dentro da mais perfeita legalidade e todo mundo sabe que o final do processo é uma avaliação política livre dos deputados cobrar dos deputados que eles votem diferente do nosso voto achando que o nosso voto na urna é super racional não é e o deles também não o deles até tem mais racionalidade porque eles pesam onde é que o povo está e eles captaram o antipetismo tanto captaram o antipetismo que o antipetismo derrotou ganhou as eleições então eles captaram corretamente agora você vai falar assim ah mas porque prendeu o Lula também não era uma coisa determinada tanto não é não era que o Lula ficou aí zanzano avisado Ciro Gomes havia avisado ele lá na eleição anterior com um recado que vocês vão lembrar bem você não é Deus Lula você escolhe a Dilma escolhe aqui deixa um companheiro de lado e você acha que manipula o mundo você não é Deus e você vai perceber isso o Ciro Gomes avisou o cara não acreditou ele achou que era Deus ele tanto acha que ele é Deus que na cadeia ele quis ganhar a eleição e ele tem a impressão que ele é Deus porque ele quase conseguiu porque ele é um puta de um político talvez um dos maiores políticos depois do Vargas mas ele pisou na bola ele deixou a corrupção encostar nele e o pior ele se desguardou completamente ele achou que ele ia que ele ia para os braços do povo e que o povo o levava não o livra não o livra e agora olha a situação que está aí todo dia que a esquerda cresce um pouquinho o que acontece Palocci faz uma nova delação agora sim inventada e sai no jornal para arrefecer as esquerdas mas isso é outra coisa o que eu quero mostrar para vocês é que a minha argumentação parte do pressuposto de que o impeachment é um instrumento legal mas com finalidade política e não há como você dizer que é golpe nunca é golpe impeachment nunca é golpe ele é impeachment ele é o antigolpe ele é um modo de você tirar um presidente sem o casuísmo como foi feito lá em 63 e sem o golpe armado como foi feito em 64 ele é a válvula de escape para uma situação na democracia meu amigo o que eu acabei de falar está em todos os manuais de ciência política quer entender pode entender não quer entender vir aqui embaixo me xingar tudo bem qual o problema eu tenho 62 anos já lidei com aluno rebelde aluno sabichão um tempão você fala para mim assim Paulo mas não sei o que tem não sei o que tem porque o Moro meu amigo o que eu posso fazer com você não é isso que eu estou falando para você não é uma questão de opinião não é uma questão de ah é uma perspectiva não é uma questão de perspectiva é uma questão de leitura dos manuais leitura da própria constituição leitura do próprio conceito da definição associada ao conceito claro de impeachment volto a dizer não tem sentido você chamar qualquer processo de impeachment de golpe não tem sentido se você vê só se você estiver aqui e você encontrar com três pessoas tramando o impeachment do Bolsonaro e mais tarde esse impeachment sair ele sair não ele receber no congresso por conta desse tweet do Bolsonaro toda a direita vai falar pô mas não isso é golpe vocês planejaram isso isso é golpe da imprensa isso é imprensa junto com vocês planejando porque o twitter é um negócio que meu Deus do céu não tem absolutamente nenhuma importância e o que nós vamos falar não teve importância sim ele foi uma afronta ao cargo entendeu e a gente vai fazendo nossa argumentação mas o processo se o presidente da câmara aceitar o processo a legalidade se instaura naquele momento daquele momento pra dentro não há mais possibilidade de ilegalidade porque o ato de aceito é que faz com que se abra o processo para a legalidade e só para a legalidade dali pra frente meu amigo corre do jeitinho que correu e aí o cardoso fez o que tinha que fazer foi lá defender a Dilma dentro dos parâmetros legais e perdeu ele sabia que ele ia perder na minha avaliação aquele foi um dos melhores embates jurídicos que eu já vi no país palmas para a Janaína e palmas mais ainda para o cardoso que estava completamente solitário ali naquela defesa ele não tinha argumentos nenhum porque ele sabia que ele ia ter que bater na tecla da pedalada fiscal como sendo alguma coisa que não cabia impeachment e ele inclusive ele teria argumentos para dizer que a pedalada fiscal não ocorreu mas ele sabia que o voto ia ser pelo conjunto da obra e que os deputados iam derrubar a Dilma porque a contagem e o voto antes do voto já havia sido feito pela imprensa mas assim mesmo ele foi lá e fez a defesa ele legitimou o impeachment porque? porque era impeachment se não meu amigo ele não faria isso porque a legitimação dele se fosse golpe daria o faria também golpista o que mais que eu posso argumentar e mostrar? acho que não tem mais jeito acho que agora é com vocês vocês vão estudar procurar ver os manuais de ciência política procurar ver como é que são os impeachment nas constituições dos vários países e tentar entender né? tentar entender espero que consigam se quiserem vir aqui me xingar pode vir tá? porque as vezes a pessoa ela quer xingar mesmo ela tá brigada com o pai brigada com o filho não tem outra coisa que fazer ela vem aqui xingar o Paulo Guilaldério e se quiser fazer perguntas sem xingamento como pessoa civilizada eu respondo claro né? peguem esses instrumentos gente vocês que são inteligentes pegam esse instrumento e discutam leve adiante porque nós vamos muito provavelmente passar por outros momentos parecidos dá like por favor repasse esse vídeo que esse é importante não deixem de compartilhar o vídeo compartilha assinar o canal as vezes você assiste e não assina o canal e se quiser colaborar com o canal tem os mecanismos aqui embaixo o apoie-se o torne-se membro o conta bancária ó tem uma coisa que você deve fazer muita gente chega aqui e nunca me viu eu sou um autor acadêmico 40 anos quem não está na academia quem não está envolvido com filosofia com educação nunca viu falar de mim chega aqui né? então eu peço a seguinte coisa não é pra mim isso que eu vou pedir é pra todo todo mundo inclusive pra vocês mesmo quando vocês começam a assistir uma pessoa na internet ouvir uma pessoa na internet procura saber no currículo dela quem é ela abre o site dela abre o currículo lá procura saber quem que é o que que essa pessoa fez e onde que é entendeu? outro dia eu publiquei aqui no na comunidade um texto meu velhinho cadê o texto? publiquei aí tá até aqui num papel velhinho é agora não sei onde foi parar mas eu publiquei publiquei como foto inclusive você amplia dá pra ler é um texto meu de 92 aí você leia aqui lá porque tem gente que começa ah não sei o que tem você fez isso não fez aquilo o cara o cara descobre tudo que eu fiz a partir de um vídeo de um vídeo autoritário por quê? porque eu o canal ele é um meio autoritário a internet é um meio autoritário ela não é isso que a gente imagina que ela é o suprassumo da democracia não, não o suprassumo da democracia e da investigação filosófica é a conversa tete a tete carne com carne eu falando e pondo a mão em você pra interromper você e poder falar isso é isso é o ensino fora disso não tem fora disso todos os meios são 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 autoritários então não dá você vai chegar aí e se escuta uma coisa outro dia o cara me perguntou assim pô você virou de esquerda aí eu tinha que pegar a capa do meu primeiro livro com o punho fechado na capa educação e movimento operário meu amigo quando a sua mãe ficou sabendo que o Lenin existia eu já tinha passado por ele eu comecei muito jovem gente por isso que a minha história é maior que a dos outros a minha história é equivalente a um cara de 67 72 anos eu tenho 10 anos a mais porque eu comecei muito jovem bem daqui a pouco a gente volta eu tenho